Oi gente se prepara porque hoje a receita é espetacular você não vai nem acreditar na facilidade no sabor que ficou é super cremosa deliciosa derrete na boca e tem um ingrediente gente que é de se apaixonar é uma sobremesa gelada de abacaxi na realidade é um bolo gelado na travessa que é dos deuses agora assiste o vídeo e depois já faz aí porque todo mundo vai ficar apaixonado de verdade e agora me diz você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal porque se você gosta deixa um joia se inscreve ativa o sininho e compartilha muito porque essa receita de hoje seus amigos vão amar de verdade e também me acompanha nas minhas redes sociais vai lá no instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas agora se você quiser ser meu aluno é muito simples vai lá no meu site é isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição vamos aprender e para começar nossa receita eu vou colocar aqui na vasilha um ovo aqui é um ovo grande e gente é só bater por um minutinho você pode bater assim com batedor de aro ou então na batedeira eu já bati bem o ovo e é só a gente colocar agora aqui meia xícara de açúcar refinado pode ser cristal ou demerara e é só a gente bater mais um minutinho eu já bati bem e olha que lindo que já tá ficando e agora é só a gente colocar um quarto de xícara de óleo e um quarto de xícara se você não tiver esse medidor é a mesma coisa que metade de meia xícara vou colocar também uma pitada de sal e meia colherzinha de chá de essência de baunilha e se você não quiser colocar a essência de baunilha você pode por raspinhas de laranja ou raspinhas de limão aí você coloca só metade da quantidade e agora eu vou bater mais um minutinho eu já bati bem e aqui no lugar do óleo que eu coloquei na receita você também pode colocar manteiga ou margarina na mesma quantidade e para finalizar vou colocar uma xícara de chá de farinha de trigo a minha aqui é sem fermento se a sua for com fermento aí você não vai colocar o fermento que eu vou colocar aqui na receita vou acrescentar também meia colher de sopa rasa de fermento em pó e meia xícara de água fria e quem não quiser usar água pode usar leite agora é só misturar um pouquinho e eu vou bater mais um minutinho e você vai ver que massa maravilhosa que vai ficar pronto gente olha que massa que ficou e agora eu já vou colocar na travessa e eu já tô levando para assar e essa travessa oval que eu tô usando aqui na receita ela tem 25 centímetros por 17 por 6 de altura e eu untei com manteiga e também com farinha de trigo e você aí no lugar da manteiga você pode untar com a margarina e eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus o meu forno aqui ele é elétrico e dessa vez eu liguei as duas resistências tanto em cima quanto embaixo e eu também coloquei para assar na grade mais embaixo e aí no seu forno convencional é só você colocar no máximo a 180 graus e vai ficar no forno gente por em média 30 minutinhos ou até ele ficar levemente dourado e você colocar o palitinho bem no meio e o palito tem que sair limpo e seco o bolo já assou e gente ficou uma beleza e ali no forno eu coloquei um palito e tem que sair assim limpo e seco agora é só esperar esfriar e depois a gente já monta a sobremesa enquanto a massa esfria eu vou fazer um creme e aqui na panela tô colocando uma caixinha de leite condensado e agora aqui eu vou colocar três colheres de sopa rasas de amido de milho a maisena e é só a gente misturar bem né eu vou misturando e amassando até o amido se dissolver bem prontinho aqui gente já misturei bem e agora é só a gente colocar uma caixinha de creme de leite meia colherzinha de chá de essência de baunilha e aqui se você não tiver ou não gostar de essência de baunilha você pode colocar um pouquinho só de raspinhas de laranja e duas xícaras de leite agora é só a gente dar uma boa misturadinha aqui e é só levar pro fogo pra cozinhar e se você também quiser pode colocar bem pouquinha raspinha de limão e aqui eu já tô ligando no fogo alto e essa minha panela aqui é grossa né mas se você for usar uma panela mais fina você cozinha no fogo médio e aqui é só esperar começar a ferver e a gente vai continuar mexendo até ele ficar um creme bem delicado e cremoso aqui o creme já começou a esquentar e também começou a engrossar então agora eu vou deixar no fogo médio e é só a gente continuar cozinhando né até ficar bem cremoso aqui eu já mexi mais dez minutinhos e o creme ficou pronto olha a gente ele fica assim tá vendo leve cremoso e bem delicado e quando você coloca ele em cima dele mesmo olha forma um pequeno desenho que demora um pouquinho para alisar vou até te mostrar de novo lindo né agora eu vou tirar daqui e já vou esfriar o creme aqui já esfriou e para ele esfriar mais rápido eu coloquei essa panela aqui nessa assadeira de bolo com água e gelo e olha a gente ele fica nessa textura bem cremoso e agora é só a gente montar a sobremesa e para continuar nossa receita eu tenho aqui um abacaxi e a gente vai fazer um doce e é só a gente descascar e pica bem e eu vou picar com miolo e tudo eu já piquei e já vou colocar aqui na panela aqui eu tô usando abacaxi pérola né mas você pode usar o abacaxi maduro que você quiser aí é só a gente colocar aqui meia xícara de açúcar esse açúcar que eu tô usando é o refinado mas você pode usar cristal ou demerara ou então você pode usar até algum adoçante só que aí você coloca a quantidade que você quiser e para ficar um doce lindo e bem gostosão eu tô colocando aqui meia colher de sopa rasa de gelatina sabor abacaxi é dessas assim que a gente compra de pacotinho você pode usar normal ou então diet e pode ser também aquelas de caixinha e aqui no fogo gente eu já tô ligando no fogo alto e é só a gente mexendo de vez em quando né para esse abacaxi cozinhar bem ele vai ficar bem cozido e assim numa cor linda e no fundo da panela não vai sobrar muita água não agora é só a gente esperar ele cozinhar já começou a ferver e agora a gente eu vou deixar no fogo médio até reduzir bem essa água e essa água aqui que você tá vendo é o próprio abacaxi que solta enquanto cozinha mas essa água vai secando até o abacaxi fica pronto aqui eu já cozinhei bem e olha a gente tá quase pronto ainda tem um pouquinho de água tá vendo eu vou só esperar reduzir mais um pouco e aí já vou desligar ficar lindo né e olha gente o doce já ficou pronto eu vou te mostrar aqui no fundo fica com pouca água do abacaxi tá vendo ó e agora é só a gente esperar ele esfriar e usar na nossa sobremesa e o bolo aqui já esfriou e agora é só a gente desenformar e cortar massa ao meio aqui eu tô usando a faca de pão né é bem simples gente você vai cortando primeiro aqui do lado né e depois é só passar a faca aqui pelo meio ó que ele já corta super bem e aqui na travessa já limpa eu vou colocar meia xícara de creme e aqui por cima eu vou colocar uma fatia da massa e essa outra fatia que eu reservei ela tava um pouco alta aqui no meio aí eu tirei com a faca e ajeitei aqui a massa e olha que lindo e agora a gente vai regar e para a gente regar o nosso bolo eu vou colocar aqui nessa vasilha um quarto de xícara de leite condensado e um quarto de xícara que eu tô usando aqui esse medidorzinho é a mesma coisa que metade de meia xícara e é só a gente colocar aqui meia xícara de leite e aí é só a gente mexer bem e aí já pode usar e aqui sobre a massa a gente vai regar com metade da calda aí a gente dá uma apertadinha para essa massa ficar bem molhadinha né e aqui por cima eu vou colocar abacaxi e o abacaxi aqui já esfriou e agora eu já vou usar metade dele e agora é só a gente colocando abacaxi aqui e vai espalhando prontinho gente e agora aqui eu vou colocar creme de novo e é só a gente colocar metade desse creme que tá na panela e olha gente que maravilha por cima do creme é só colocar a massa que sobrou e é só agora a gente regar de novo né gente imagine a gostosura né que tá ficando olha que coisa mais linda e aqui por cima eu tô colocando o restante do abacaxi e é só dar uma espalhadinha eu já coloquei sobre a massa e vou colocar também um pouquinho aqui do lado você tá vendo que a massa também na que atravessa e para fechar com chave de ouro né eu vou colocar mais creme ou seja o restante do creme e por cima coco em flocos e olha isso gente que espetáculo e gente olha só com creme já tava divino né mas para ficar mais caprichado ainda eu tô colocando um pouquinho de coco em flocos e aí o que você achou prontinho gente agora é só levar para gelar e agora para gelar nossa sobremesa você pode deixar uma hora e meia no freezer ou então no congelador e depois deixar na sua geladeira ou então você deixa na sua geladeira por 4 a 5 horas e aí gente é só se deliciar a sobremesa já gelou e agora é só se deliciar tá servido e o que você acha de já pegar essa gostosura gente eu tô impressionada olha isso que maravilha eu não resisto gente olha a cremosidade tô impressionada e lógico né já vou pegar e aí aceita essa gostosura olha isso gente do céu para tudo porque você vai ter que fazer essa receita tá divina vezes 10 e viu só gente que belezura de receita esse creme gente tá espetacular e o doce de abacaxi tá perfeito e essa massa então olha quando você come tá espetacular então gente faz aí na sua casa porque tá simplesmente o máximo e você e sua família merecem é bem uma gostosura dessas então gente não perde tempo não já faz divina de tão boa que tá e pra quem quer saber o sabor gente tá docinho no ponto certo do jeito que todo mundo ama de paixão então com certeza vai ser um super sucesso aí na sua casa agora se você não tiver os ingredientes dessa obra de arte que eu tô te ensinando hoje nem se preocupe porque você tá aqui no canal né que tem muita gostosura afinal aqui só tem coisa boa então procura aqui gente tudo que você precisa do cardápio da semana inteira e se delicia porque aqui tem bolos doces pães sorvetes a comida do seu dia a dia e até muita muita sobremesa só um minuto que eu vou comer de novo aceita e se você gostou dessa sobremesa né e achou também super fácil de fazer agora a gente já vai pra cozinha e começa realmente a sua porque vai ser um super sucesso faz aí porque olha sobremesa assim é tudo de bom e aí E aí E aí Tchau.